Música Uma das principais características das Forças Armadas do Brasil é a grande variedade de áreas em que o militar pode atuar. Na Marinha, por exemplo, em um mesmo quartel existem adestradores de cães, músicos, profissionais de comunicação, fuzileiros, intendentes e diversas outras áreas. Na semana em que é comemorado o Dia do Marinheiro, alguns desses profissionais contam em Brasília um pequeno resumo de suas trajetórias profissionais e explicam a importância de suas atividades dentro da Marinha. A música na vida militar tem grande importância. Entra para quebrar a rotina daquela vida rígida que é o militarismo. Então a música vem para alegrar, ela vem para quebrar a rotina, ela serve para o desfile. O desfile sem música não é um desfile. Que desfile sem música? Sem a vibração de um dobrado militar, uma canção militar. Como intendente tive a oportunidade de atuar em diversas áreas na Marinha, destacando a área de fuzileiros navais, a área da aviação, a área de ensino e na área de hidrografia naval. É uma carreira que eu recomendo, por ser uma carreira de grandes desafios e muito motivadora. A cada dia que passa a gente se sente mais motivado a encarar os obstáculos, as necessidades que surgem, mas sempre com todo o apoio da estrutura, da força, nós temos realmente uma carreira desafiadora, motivadora e que eu recomendo a todos. O Dia do Marinheiro foi comemorado no grupamento de fuzileiros navais, em Brasília. Na ocasião, foi concedida a medalha Mérito Tamandaré a autoridades do Poder Executivo, embaixadores de países amigos do Brasil, militares do Exército e Aeronáutica e outros convidados civis que fortalecem a divulgação das tradições da Marinha, honrando seus feitos e história. O Dia do Marinheiro é para todos nós militares uma grande data, particularmente para mim, que estou trabalhando no Ministério da Defesa, é com uma satisfação muito grande que eu estou aqui para comemorar este dia com os companheiros da Marinha. A área da Marinha tem respondido e tem podido ajudar a Angola no reforço da sua capacidade humana, formando pessoas a nível da Marinha e no reforço da sua capacidade institucional, dando também maior capacidade à Marinha angolana. Então, estamos de parabéns, os meus agradecimentos à Marinha brasileira. Marinha brasileira